Uau! Seja bem-vinda a mais essa live, seja bem-vinda a esse vídeo pra você que tá assistindo no replay e já chega chegando o seu dedinho no like se você gosta de se desenvolver, se você busca superar suas limitações porque esse é o vídeo, essa é a live certa pra você. E você que tá ao vivo comigo, já manda o seu oi aqui, me conta de onde é que você tá me assistindo nesse exato momento Érica, seja muito bem-vinda, José Paulo e ó, não importa, se você estiver no replay também deixa todos os seus recadinhos aí porque que eu sempre peço pra você me contar de onde você tá, qual é o desafio que você tem quanto mais eu souber de você, mais personalizada é a contribuição que eu consigo fazer quanto mais eu souber qual é o seu desafio, qual é o seu medo, qual é a sua insegurança mais eu consigo trazer o conhecimento da psicologia aqui pra te ajudar E eu quero hoje falar pra você do tema que eu recebi muitos pedidos lá no Instagram Muitas pessoas me mandam direct message no Instagram, eu não consigo responder todo mundo mas eu leio todo mundo, no Facebook também muitos pedidos dizendo que as pessoas estão perdendo oportunidades, perdendo processos seletivos perdendo de se posicionar na sua carreira por conta da timidez e da insegurança Então esse é o tema da nossa live e eu trouxe pra você três passos pra você vencer e superar isso E eu já quero começar te dizendo o que? Ninguém, ninguém nasce tímido, ninguém nasce inseguro Ai Gi, mas eu sou assim desde criança Tudo bem, tudo bem que desde criança você pode ter esses sentimentos de timidez e de insegurança Mas acontece que você não nasceu assim O seu potencial é um potencial positivo O que eu como psicóloga quero fazer é trazer esse potencial à tona Pra você ter a vida que você deseja, a vida que você merece Bia, que bom ter você aqui Lucinalva também Shelly, Márcia, Cindy Oli Nunes Geisa, sua linda Rosana, Davi Elismara, Cris Que maravilha ter vocês aqui Manda aqui também as suas perguntas Que já já eu venho pro chat pra gente interagir Ao vivo é isso né Toda segunda-feira meio dia e trinta aqui ao vivo pra trazer essa interação com você Então as perguntas que você me fizer ao vivo eu vou responder Agora que você já sabe que ninguém nasce tímido Que ao longo da sua vida você aprendeu e foi convivendo com essa timidez Ao longo da sua vida você foi aprendendo a lidar com essa insegurança Ao ponto de algumas pessoas dizerem assim Eu sou tímido Eu sou inseguro É tanto tempo com esses sentimentos junto com a pessoa Que ela passa a atribuir isso a sua identidade Eu sou tímido Eu sou inseguro E aqui já liga um alerta se você fala isso Ou se você conhece alguém que fala isso Porque esse é um ponto de mudar Primeira coisa que você precisa estar atento aí É como é que você se auto-intitula Se você fica falando eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou tímido Ué, vai ser tímido mesmo Se você fica falando eu sou inseguro, eu sou inseguro, eu sou seguro Vai ser inseguro mesmo Então eu já peço aqui pra você Compartilhe essa live Compartilhe essa live no Facebook Compartilhe essa live no seu perfil do Facebook Compartilhe essa live nos grupos do WhatsApp Copia o link e manda nos grupos do WhatsApp que você participa Pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo da psicologia aqui ó Aplicada na prática de uma forma muito simples Primeiro ponto, ninguém nasce tímido E o segundo ponto, você precisa descobrir Você precisa identificar qual é a área que você se sente tímido Qual é a área que você se sente inseguro Porque nenhuma pessoa, escuta o que eu disse Nenhuma pessoa se sente tímida o tempo inteiro Se sente inseguro o tempo inteiro Qual é a área que você se sente tímido? Hoje de manhã por exemplo eu conversava com uma pessoa Que ela se sente insegura Pra dar palestras Ela sabe que ela tem o conhecimento Ela sabe que ela domina o conteúdo Ela sabe que ela pode contribuir Mas na hora que ela pensa que vai ter um monte de gente lá olhando pra ela Bate a insegurança Ela começa a se questionar Outra pessoa tem total insegurança Pra gravar vídeos e publicar na internet Outras pessoas se sentem inseguras Quando elas estão num processo seletivo E de repente elas precisam se posicionar Outras se sentem inseguras Nos seus relacionamentos afetivos Aí eu te pergunto Qual é a área? Qual é a área da sua vida Que você se sente inseguro? É na área profissional? Quando você tem que dar uma palestra? Conduzir uma reunião? Ou quando você pensa na hipótese de gravar um vídeo? Como é que você se sente? Identifique qual é a área Que você tem essa insegurança Que você se sente mais tímido Porque nenhuma pessoa é tímida 100% do tempo Nenhuma pessoa é insegura 100% do tempo Luciene, um beijo pro pessoal de Mossoró Que delícia ter você aqui Quem mais aqui mandou o seu oi? Davi chegou do Rio de Janeiro Que bom que você tá aí no Rio me assistindo Rosana também tá aqui Olha só, galera, já compartilhando Colocando aqui hashtag compartilhei Muito, muito, muito obrigada Parecida Tá no Juazeiro do Norte No Ceará Beijo especial pra vocês aí Que delícia E ó, galera de São Paulo Tem alguém de São Paulo aqui? Já manda um oi aqui pra mim Sou de São Paulo O Davi é de Recreio Fabi de Belo Horizonte Olha que uau Ângela Já marcou aqui as amigas Convidando Gente, você que compartilhou Meu muito, 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 muito Obrigada Do fundo do meu coração mesmo Eu venho aqui pra internet Pra trazer esse conteúdo gratuito Pra você, pra te ajudar no seu dia a dia E quando você compartilha Nossa, isso me dá um gás mais ainda Mas vamos lá Primeiro passo Ninguém nasce tímido Segundo passo Identificar qual é a área E o terceiro passo Você precisa colocar algo no lugar da timidez Colocar algo no lugar da insegurança E aí vem uma outra pergunta Qual é a competência que você precisa desenvolver Pra colocar aqui Então vamos pegar ali o exemplo Da pessoa que eu conversava hoje de manhã Ela se sente tímida e insegura Quando? Quando ela tem que dar uma palestra Quando ela tem que falar E tem ali um monte de gente olhando pra ela Mesmo que ela saiba Que ela domina o conteúdo Qual é a competência? Qual é a habilidade Que ela precisa desenvolver e colocar aqui nesse lugar? Qual é? Quando você descobre qual é essa competência O que você faz? Você entra em ação Vai lá e começa a desenvolver Então nesse caso Ela começa a desenvolver a habilidade De organizar suas ideias de forma impactante De se apresentar em público de forma impactante Inclusive no finalzinho desse mês de novembro No comecinho de dezembro aí de 2017 Não sei quando você tá vendo esse vídeo De repente no Replay Eu abro a quinta turma do curso online Efeito ao apresentação Ele é específico pra quem quer dar palestras e treinamentos Agora vamos imaginar Que a sua Ah, outra coisa Se você quiser saber do curso Vamos colocar aqui o número do WhatsApp Assim que eu começar a semana de divulgação do evento Eu aviso toda a galera lá do WhatsApp Tá? Então eu vou colocar aqui o número do WhatsApp Me manda um oi lá Eu quero saber do efeito ao E aí eu conto pra você Agora vamos imaginar que uma pessoa Que ela se sente insegura Uma pergunta que eu recebi no Instagram Ela se sente insegura quando ela tá participando de um processo seletivo Porque ela sabe que ela vai ser comparada com outras pessoas Qual é a habilidade que essa pessoa precisa desenvolver Pra colocar no lugar dessa insegurança? Você Qual é a área que você se sente mais inseguro? Mais tímido? Coloca aqui pra mim Pra poder dar um exemplo especial aí pra você A Bia tá aqui Que delícia Ela falou que ela vai chamar as amigas dela artesãs Chama mesmo, Bia Chama mesmo Davi Quem mais? Oh, meu irmão Beijo pra você Meu irmão tá aqui Jean conectado junto Kátia de Uruaçu Uau! Eu amo essa internet Carla Renata Seja bem-vinda Romulo Éder também tá aqui Rosistânia De Caicó Meu Deus, gente! Olha aqui Brasil inteiro conectado Aparecida Que bom ter você aqui também Érica Igor também tá aqui Oh, linda Falou insegurança total Olha só Caruaru Pernambuco Aqui também O Romulo Gente, coloca aqui pra mim a sua pergunta Que eu vou vir aqui pra responder pra você Tá bom? Paulo, Bela também tá aqui Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui Letícia A Ângela falou Ela precisa aprender a falar em público É isso aí Pedro Marques Que bom ter você aqui Simone Beijo especial Obrigada por compartilhar, viu? Enquanto a Kizy que tá aqui do meu lado Ajuda a identificar a pergunta Eu vou pedir pra você o seguinte Deu uma queda aqui na internet A imagem ficou preta pra mim Eu não sei se você ainda tá me ouvindo ou não Se a conexão estiver boa Clica aí Deixa o seu like Manda o seu coração Deixa aqui o seu comentário Conexão ok Pra eu saber que tá tudo fluindo aqui E olha só Eu falei pra você Que eu ia te contar Três passos Pra você vencer a timidez Resgatando Passo número um Saber que ninguém nasce tímido Tomar posse disso Você não é Você não nasceu assim Você não nasceu inseguro Passo dois Identificar qual é a área Que você se sente Mais tímido Mais inseguro E três Descobrir qual é a competência Que você precisa pôr no lugar E quer saber Eu vou te falar um quarto aí Você precisa enfrentar O enfrentamento É o que você precisa fazer Qual é a situação Que você se sente tímido Vai lá e enfrenta Qual é a situação Que você se sente inseguro Vai lá e enfrenta Óbvio Antes Antes de enfrentar O que você fez Você desenvolveu a habilidade Que você precisa Você desenvolveu aquela competência Que você precisa Pra enfrentar Não vai enfrentar Do jeito que você tá hoje Porque pode ser Que sugere até mesmo Um trauma Ah, fui lá Tentei Tá vendo Não consegui É muito difícil Vai piorar ainda Então você precisa Buscar esse desenvolvimento Antes E falando em desenvolvimento No canal do Youtube Tem mais De 500 vídeos Gratuitos Pro seu desenvolvimento Sim Eu tenho os cursos online Que são pagos Tem o curso FPO Que é pra pessoa Que quer falar em público online Que quer gravar vídeos Que quer publicar Seu conteúdo na internet Tem o curso Efeitual apresentação Que é pra quem quer Dar palestras Que é pra quem quer Dar treinamentos Tem o curso de oratória Que é pra quem quer Controlar as emoções E saber montar Uma apresentação Seja um TCC Ou uma reunião Ou uma aula Tem curso pra tudo São cursos pagos? São Se você quiser saber mais Sobre os cursos pagos Me manda um whatsapp Que eu te falo Agora No Youtube Tem 500 vídeos Gratuitos Pra quê? Pra você se desenvolver E aí a hora que você Desenvolve isso Você enfrenta A situação Então eu vou colocar Aqui também Nos comentários O link do canal Do Youtube Pra você se inscrever Tá bom? E pra eu encerrar Vamos às perguntas Kize Tem pergunta? Fala pra gente Procurando aqui A pergunta Deixa eu ver aqui Quem mais Que deixou O seu comentário Patrícia Falou que a conexão Tá ok Que bom Paty Sirlene É de Poços de Caldas Tem uma pergunta Da Ana Glaucia Eu não consigo ler Você consegue? De quem que tá aí a pergunta? O que fazer Quando dá branco Durante a palestra? O que fazer Quando dá branco Durante a palestra? Primeira coisa Não fique pensando No branco Ai meu Deus do céu Deu branco Ai meu Deus do céu E agora o que eu vou fazer? Não Sabe quando você tá fazendo Alguma coisa Na sua casa Que você Sei lá Saiu do quarto Chegou na cozinha E você O que é que eu ia fazer Na cozinha mesmo? Deu branco Algumas pessoas Voltam lá na cozinha Ou melhor Ela saiu da cozinha Pra ir pro quarto A hora que ela chega no quarto Ela fala O que eu vim fazer aqui No quarto mesmo? Ai ela volta lá na cozinha Pra ver se ela descobre É isso que você precisa fazer Só que Você precisa voltar O seu raciocínio Às vezes não falando Mas mentalmente Pra você poder relembrar E continuar Mas o branco O branco é uma resposta Emocional Do nervosismo Então a melhor coisa mesmo Pra você fazer Pra você não ter brancos É controlar Suas emoções Tá bom? Mais pergunta? Não? E da Ana Glaucia Lá embaixo Trabalho com vendas E tem dificuldade Consegue ler essa? Tá lá em baixão O Vanderson Tá aqui O Marcos Falou que a conexão Tá ok Malu Souza Também tá aqui Sherlani O Romulo Falou Me sinto inseguro Quando preciso fazer um Pera aí que a Kise Vai me ajudar Achou? Uma apresentação Na frente de outras pessoas Lá na faculdade Então olha só Ele já identificou Qual é a área Que ele se sente inseguro Qual que é o próximo passo Agora? É desenvolver a habilidade Então de você falar Em público De controlar As suas emoções Então eu já indico Logo de cara Aqui o curso de oratório Controle emocional Você vai lá Faz isso Desenvolve Coloca Vai lá Enfrenta E quer saber O pessoal vai ficar Ó De queixo caído Na sua apresentação Porque gente Se apresentar em público A gente usa em tudo Na nossa vida É processo seletivo Que você vai fazer Quando você quer se posicionar Numa reunião Pra tudo Nos seus relacionamentos pessoais Você usa controle emocional Próxima Ada Encontrei Trabalho com vendas Marketing Multinível E tenho dificuldade De apresentar meus produtos Olha Perfeito Identificou a área Que tem dificuldade Identificou a área Que precisa ser desenvolvido Qual habilidade Você precisa pôr aqui Nesse lugar Fluência na comunicação Você já sabe Sobre os produtos Se você estivesse Conversando comigo Num a um Você falaria Numa boa O problema é quando Tem um monte de gente Ou tem um grupo ali Você tem que identificar Qual é a habilidade Agora que você precisa Porque Di Eu tenho dificuldade Num a um Você vai desenvolver Uma habilidade De relacionamento Interpessoal O curso de oratória Por exemplo Ajuda Ajuda Porque você vai ter Toda a parte De controle emocional Agora não Gi Eu identifiquei Que o meu problema É quando tem um grupo De pessoas ali Que tá todo mundo Me olhando Aí é outra habilidade Que você precisa desenvolver Especificamente A habilidade De falar em público Como é que você faz isso Tem mais? A Thais mandou uma pergunta Como treinar Pra falar em público Decorar É uma boa opção? Decorar No meu ponto de vista Não é uma boa opção Durante a minha trajetória profissional Mais de 18 anos Aí atuando Na área de desenvolvimento 15 anos já Como psicóloga formada Atuando no mercado de trabalho Decorar Não é uma boa Por quê? Qualquer imprevisto Que tem Da interação Do público Corte seu raciocínio Vem o branco E eu já vi isso acontecer Com palestrantes Aí Bem famosos A pessoa tinha lá Um roteiro Todo estruturado Da sua palestra Uma palestra pronta Que parece mais uma peça de teatro Sabe? Tudo decorado E aí Aconteceu que tinha um carro lá Com alarme disparado Alguma coisa assim E a pessoa interrompeu a palestra Pra dar um recado E aí adivinha? Ele se perdeu completamente E ele ainda disse Olha que tenso Ele ainda disse Olha, por favor Não me interrompa Porque essa é uma palestra Toda decorada E aí eu perco o fio da miada Eu Então decorar No meu ponto de vista Não é algo estratégico O que você precisa saber É controlar Ter domínio do seu conteúdo E saber como é que você Orquestra toda uma apresentação Já três dicas Uma introdução poderosa Assunto central Usando de técnicas Pra manter a audiência Conectada a você E uma conclusão Poderosa Tem mais? A Rosana perguntou Quero palestrar Qual sua dica para mim? Sou iniciante Você precisa primeiro Dominar a arte de palestrar A gente domina a habilidade Antes de ir em campo Não adianta você se lançar No mercado Se você não tem o básico Pra palestrar Se você não consegue Se expressar com fluência Se você não sabe Manter a audiência conectada Então como uma faculdade Primeiro você precisa Da parte teórica Aprender como funciona Pra depois ir pro estágio E aí por exemplo Você vai começar a palestrar Não Gi Eu já falo bem Eu falo bem na minha igreja Eu falo bem lá na escola Dos meus filhos Quando eu tenho que falar Sei lá Eu falo super bem Eu quero mesmo agora É aprender a montar Uma palestra UAU E começar a fazer isso Volto a dizer No finalzinho desse mês A gente vai abrir O workshop Apresentação de impacto O workshop Ele é todo gratuito E depois eu abro as vagas Da próxima turma do Efeito UAU Onde eu ensino absolutamente tudo Pra você dar palestras Agora uma dica importante Pra você dar palestra É saber que Não é sobre você É sobre contribuir Na vida do seu público Tem mais? Davi perguntou Tenho insegurança Em estar com os meus pais Me sinto hipermal Acredito que é devido As cobranças e comparações Constantes no passado Como devo agir nessa situação? Muito boa a sua pergunta E você já tem a resposta Sim, é devido a essas comparações Essas cobranças do passado O que você precisa fazer É entender que isso está no passado E que aquele homem Que foi cobrado Que foi comparado Lá atrás Não é o mesmo de hoje E se você precisar desenvolver Alguma habilidade Pra se posicionar Nos seus relacionamentos Aí você precisa ir lá Buscar um curso Ou buscar uma terapia Ou buscar alguma coisa Pra você desenvolver isso E logo de cara aqui Eu já sugiro pra você A playlist que tem lá No canal do Youtube Sobre relacionamento interpessoal Vai super te ajudar Galera Quero encerrar A live de hoje Agradecendo super A sua pergunta Dizendo que Deixe mesmo Seus comentários Que eu venho aqui Pra interagir com você E que Todo dia de manhã Cinco Dez minutos Tem uma live Pra você no Instagram Com um propósito Trazer à tona Todos os dias A sua melhor versão Então se você quiser Live Todos os dias Lá no Instagram tem Vou deixar aqui o meu link Arroba Gislene Esquerdo Vai lá que Todos os dias Eu vou estar conectadinho Com você Ao vivo Beijos Tem mais uma? Uma última pergunta Do Felipe Felipe Gostaria de saber Se você tem alguma técnica Pra liderar jovens Técnica pra liderar jovens Primeiro Fale a linguagem deles Imagina que Você vai liderar Um grupo de pessoas Que fala francês Que é que você precisa fazer Saber falar francês Não adianta você Querer liderar Um grupo de pessoas Se você não sabe Falar a linguagem deles Você sabe falar A linguagem deles? Esse é o primeiro passo Que eu sugiro pra você Tá bom Felipe? Beijo galera Vou encerrando por aqui Que essa live já tá ficando Longa demais E eu te vejo agora Lá no Instagram Vamos? Tchau 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 Pode?